Música Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações O site diz que Cobra Kai pode trazer mais dois personagens clássicos de Karate Kid A série da Netflix costuma trazer de volta personagens da franquia e isso já não é novidade para os fãs Como já sabemos, a quinta temporada de Cobra Kai foi um grande sucesso na plataforma A série que continua os eventos da franquia de filmes Karate Kid O seriado traz de volta alguns personagens conhecidos como Daniel LaRusso, Johnny Loris, entre outros Nesse quinto ano, vimos o tão esperado retorno de Mike Barnes, que já era esperado desde as primeiras temporadas A série também trouxe de volta Jessica Andrews, que era um possível interesse amoroso de Daniel LaRusso em Karate Kid 3 No entanto, ainda restam dois personagens para a série trazer de volta Mas afinal de contas, quem são esses dois personagens? Os dois personagens da saga podem retornar para a sexta temporada caso o streaming renove Inclusive estamos esperando isso ansiosamente e ainda não sabemos porque que ainda não foi renovado A participação dos dois personagens seria uma grande introdução de fortes nomes para a série Na segunda temporada foi revelado que Dutch, interpretado por Chad McQueen no primeiro Karate Kid Estava cumprindo pena na prisão No entanto, a série não deu pista sobre qual momento ele poderia sair Então segundo o Observatório de Cinema, facilmente Dutch poderia ser liberado assim como aconteceu com John Crane Que foi preso por um crime que não cometeu Dutch poderia ganhar uma história para continuar seu arco após Karate Kid 3 Claro que o site esquece que o Chris não foi liberado, ele fugiu né O site ainda diz que com a derrota de Terry Silver, Dutch seria a escolha para ser um vilão da sexta temporada Embora os detalhes estejam sendo mantidos em segredo Por sua vez, Jolly Pierce, interpretada por Richard Scalke em Karate Kid 4 Poderia fazer seu retorno para o universo das artes marciais A aluna do Sr. Miyagi e praticante de Miyagi-Do foi a principal protagonista do quarto filme da franquia Mas não apareceu em Cobra Kai até o momento Ela foi a segunda aluna do Sensei Na minha opinião, é possível que eles estejam liberando os personagens aos poucos Afinal, eles não vão depositar todos os ovos em uma única cesta Aqui um erro da matéria Que diz que caso a personagem apareça, seria um choque para Daniel ver que o Sensei Miyagi tinha uma aluna Mesmo que não haja necessidade de um novo instrutor para os jovens alunos no dojo da série Sua presença poderia auxiliar Johnny, Daniel e Shosen no grande torneio preparado para a sexta temporada No entanto, o Sr. Miyagi continuou vivendo com Daniel até sua morte É impossível que o Sr. Miyagi não tenha revelado para o Daniel que ele tenha tido essa aluna Com tantos personagens aparecendo, seria bem interessante ver realmente o Dutch novamente nessa série Ninguém sabe se ele viria como um personagem regenerado ou se ele poderia vir como um vilão No entanto, já apareceram muitos personagens regenerados Acredito que o Dutch com certeza poderia mesmo aparecer como um vilão da série Já para Julie Pearson, com certeza ela teria um papel muito importante na trama Agora com a ascensão da Sensei Kim no Cobra Kai Com certeza seria muito interessante o Miyagi-Do ter uma Sensei feminina Até mesmo para melhorar os combates Já que ficou meio forçada aquela cena em que a Samanta e a Tori deram um trabalho para a Sensei Tudo bem que a característica é desde Karate Kid e também agora na série Cobra Kai Que quem é treinado seja sempre mais fraco do que os Senseis Quase sempre que eles se arriscam a lutar, acabam perdendo Mas e você, gostaria de ver esses dois personagens na sexta temporada? Deixem aí nos comentários Também gostaria que você deixasse nos comentários Qual a sua teoria para uma possível sexta temporada de Cobra Kai O que você acha que vai acontecer nessa temporada? Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações Isso vai nos ajudar muito aqui no canal Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo